Hoje é tarde, eu estive ali no Parque Olímpico, junto com o Gabriel Aguiar, ele estava fotografando uns carros e eu filmando outros, tá aí o Gabriel Aguiar, eu filmei esse aí, Marco Polo Viagem com chassi Volvo B270F, fabricado em 2014, modelo 2015, esse carro ele é de Curitiba, estava filmando lá e aproveitei para pegar essas imagens aí para vocês, daí eu tentando aproximar a placa do veículo para buscar informações sobre ele na internet, foi com base nisso que eu lhes acabei de passar essas informações, eu investigo a placa e vou lá no Detran e já acho aí o modelo do chassi, o ano do carro, esse outro aí já é um caro em milênio de piso baixo, com chassi Mercedes-Benz O501, 1826 barra 59, ano 2016, com peso bruto total de 18 toneladas e meia, carro aí plotado e tá lá mais uma vez o Gabriel Aguiar fotografando os carros, ó. Gabriel Aguiar, gente, hoje ele parecia até pinto no lixo, nunca viu o cara tão alegre, tão feliz de encontrar os carros, tudo que ele tava procurando, disse que há semanas, há meses ele tava procurando carros, carros novos, carros antigos, lançamentos, carros vendidos e repassados por outras empresas. É isso aí, tio Léo. Esse aí é um caro Apache Vip 4 da empresa Real Auto Ônibus, com chassi Volkswagen, ano 2016, é um chassi 17230 OD. Também tá tudo plotado aí pras paraolimpíadas. Esse outro aí, gente, ele é interessante, ele é um Marco Polo Paradiso, ano 1991, com chassi Mercedes-Benz O371 RSD, da empresa Realeza Tour de Petrópolis. Eu vi esse carro à venda num site, né, da OLX, ele tava por 42 mil reais, esse carro, ele tem capacidade pra transportar 46 passageiros, ele vem equipado com banheiro, e estavam vendendo lá, gente, 42 mil reais, quem tiver 42 mil reais, se tiver interessado nessa raridade aí, ele é do bairro de Nogueira, lá de Petrópolis, ó. Aí eu peguei ele, ó, tá bem esfumaçando, hein, vai ter que fazer esse motor, tá queimando óleo pra caramba, ó. Lá na garagem da Normandia, os carros que fazem fumaça assim, eles chamam de maconhão, eles apelidam de maconhão, inclusive o carro 431 da Real, ele tem esse apelido, porque ele não processa o combustível, né, ele joga fumaça assim, mais ou menos assim, ó. Aí o cara dando ré, como vocês estão vendo aí, ele é um carro trucado, só que o último eixo não é igual ao do BRT, ele não é articulado, ele não é direcional, né, ele é fixo e é com o pneu dobrado, o da frente que é um pneu simples, né, isso na manobra ele acaba arrastando aquele pneu da frente, né, ele acaba ocorrendo um desgaste maior, por conta disso, por ele não ter essa função direcional, né, que nos BRT é o contrário, o pneu dobrado, né, ele joga na frente, né, o truque, e o outro a mais, o eixo a mais, ele joga lá pra trás e tem articulação, isso reduz o desgaste, né, desse pneu. Ah, tá ele manobrando pra sair, esse é o Marco Polo Paradiso 1991, e quem tiver interessado está vendo, eu encontrei ele à venda no site, ó, LX, é só jogar o modelo, bota lá, Marco Polo Paradiso 1991, que vocês vão ver ele, tá lá a venda por 42 mil reais, quem tiver esse dinheiro guardado aí no cofre, quem tiver interessado num carro pra ter em casa, olha aí, tem que ter uma garagem grande, gente, o carro é enorme, tá vendo? O bicho é grandão, hein, é alto também, hein. Esse outro aí também tava estacionado lá, esse aí é um Iris RPB i6, ele é Volkswagen 18320 EOT, ele foi fabricado em 2012 da empresa RDG Turismo, ele apresenta um peso bruto total de 18 toneladas e um motor traseiro de 320 cavalos aí, bonitão, esse já não tá plotado, né, já não botaram os adesivos nele, mas eu achei bem bacana, achei interessante filmar eles aí pra vocês, tá aí, ó, o Iris RPB i6, aí, bem bacana o carro, né. Bom, gente, esse aí é o vídeo que eu deixei pra vocês aí, eu achei interessante gravar esses carros pra vocês, dei um close ali na placa justamente pra buscar informações a respeito do veículo, espero que vocês tenham gostado, tá aí um momento busólogo, né, do Leonardo Abrantes, mais novidades aí pro canal, sobre a área de estacionamento ali do Parque Olímpico da Barra. Gostou do vídeo? Dá um like aí, participa do canal, inscreva-se, compartilha com os amigos, deixa um comentário lá embaixo, interage comigo, muito obrigado por ter assistido ao vídeo, aguardo vocês, até a próxima oportunidade, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho